Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar das melhores lutas de chefes de Elden Ring, que são bem interessantes e legais. E que não está 100% atrelado, obviamente, a dificuldade, e sim a boas fights num conjunto geral. Parecido com o vídeo de ranking que a gente fez, aqui eu vou ranquear as melhores que eu acho do jogo. Vou explicar porquê e depois a gente vai fazer um vídeo mostrando as piores do jogo, beleza? Então, contribui com aquele like pra ajudar a gente, como sempre. Puxa o seu banquinho, você tá aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o chefe que, pro meu gosto pessoal, ele acabou subindo bastante desde a primeira vez que eu enfrentei ele. E esse boss é o Raikard. É um boss opcional que você encontra na mansão vulcânica. E esse boss, aos poucos, eu fui gostando cada vez mais dele, num contexto geral. No primeiro, é que esse chefe, ele tem um visual muito interessante, né? Uma cobra e depois sai ali um rosto por detrás da cobra, as entranhas abrem dela e fica muito louco. Em segundo, é que eles fizeram algo muito legal nessa boss fight, que foi pegar uma arma que você só usa essa arma exclusivamente pra derrotar ele. Porém, isso não impactou na dificuldade, ele continuou sendo um chefe difícil. Diferente dos outros bosses de jogos Souls, que tinham essa mesma mecânica de uma arma, uma espada que você usava pra derrotar um boss específico, como Yorm e o Storm King. Eles conseguiram manter uma boss fight extremamente desafiadora, principalmente na segunda fase, mais do que a primeira. Ainda usando uma arma que é perfeitamente forte pra derrotar esse boss. Então, esse aqui foi outro ponto que eu achei muito da hora. Em segundo, nós temos a cutscene dele, que pra mim é fenomenal também, né? Ele vira o rosto ali, tira a espada de dentro da boca, e aí ele fica naquela posição lá, toda louca. Você fala, meu Deus, agora o bicho vai pegar. Together we devour the very gods. É muito massa essa cutscene, virou uma das minhas cutscenes favoritas, tá? E ainda tem o pós, depois você derrota ele, que fica só a cabeça dele no chão, e a própria esposa dele começa ali a devorar pra poder ajudar o negócio a sumir, a se decompor. É muito louco, tá? E, nesse contexto todo, eu comecei a gostar muito dessa boss fight, porque ela é muito épica num geral, sabe? E ela me lembra um tanto a boss fight contra o Ludwig do Bloodborne, que é o meu chefe favorito de toda a franquia. É muito semelhante, se você for ver, em muitos aspectos. Por exemplo, a segunda fase, ele vai lá e tira uma arma poderosa, né? Depois que ele é derrotado, por exemplo, a cabeça dele fica no chão ali. Então, isso me lembrou um pouquinho, né? Vastamente ali, a boss fight contra o Ludwig, e me fez gostar ainda mais dessa boss fight. Então, acabou se tornando um dos meus bosses com visuais mais interessantes, tá? E uma boss fight que ficou muito boa, apesar ainda de eles usarem uma arma específica pra esse boss. Mas, ela não ficou tão fácil, assim, tão rápida. E acaba ficando um pouco esquecível até, igual os outros bosses que tinham essa mesma mecânica. Em seguida, nós temos o General Radam. E, esse boss, eu também gostei muito da sua luta, porque ela é um pouco diferente do padrão das lutas que a gente tem nos jogos Souls também. Ela meio que estreou aqui, eu acho, no Duel of the Ring, que é uma boss fight, basicamente, você ficar fazendo summons durante a própria luta. E você chamando vários guerreiros, o que lembra até um campo realmente, né? O que é pra ser, que é relembrar um campo de batalha. Então, você pode invocar vários desses guerreiros, eles perdem, depois você pode meio que invocar de novo, eles colocam um sinal lá. E isso me deixou bem interessado por essa luta, sabe? Eu gostei bastante dessa mecânica, sempre tem muitos NPCs ali lutando junto contra um grande boss bem poderoso, que é o General Radam. E você sente a força desse cara, você fala, cara, que incrível essa luta, sabe? O cara é tão absurdo, que precisou de um monte de gente pra poder tentar parar ele. Fora o próprio boss em si, que é fenomenal, né? O cara anda num cavalinho pequenininho, não tem os pés. E depois ele volta na forma de um cometa e segura um monte de coisa de gravidade, solta meteoro em você. É absurda. Essa boss fight, ela me chamou justamente mais atenção pelo fato, justamente, dessa mecânica de você invocar ali os seus amigos. E ainda, né, você meio que tem um pequeno puzzlezinho, né, puzzle, né? Meio que uma corrida de obstáculos antes do nerf ali até chegar a ele, que era bem legal também. E deixava a luta muito interessante. Você tinha aquele caminho pra você ir percorrendo e invocando as pessoas, ao mesmo tempo que você tentava fugir dele, né, dos golpes dele de flecha. E depois todas as pessoas iam lá e lutavam contra ele. É bem da hora e é bem divertida. Nós temos aqui o Placido Sax. E basicamente, eu sempre escolho esse dragão, que se for falar de uma das boss fights de dragão mais legais, pelo visual. Esse dragão, ele tem um visual extremamente único. Embora você encontre muitos dragões dentro do jogo, esse aqui é que tem o visual mais único. E uma cutscene de cair o queixo ali no início, né? Ele tá ali flutuando no ar. Tem duas cabeças, o que é muito da hora. É muito legal o visual desse dragão. A boss fights contra ele também é extremamente divertida. Ele tem uma arena muito louca, né, que ultrapassa o espaço-tempo. Muito bizarro mesmo. E ele é bem forte, né? Ele solta aqueles golpes de raio que você vai saindo do chão. Ele voa, desce e bate. E você fica louco. Ele fala, meu Deus, como que eu vou derrotar esse cara? Eu tô ferrado, velho. Pois é, é uma luta muito legal. Uma dificuldade bem ali, legal também, bem equilibrada. E cara, em questão de visual aqui, esse boss pra mim está ali na frente quase de disparada de muitos bosses do jogo. Porque o visual desse dragão é um dos dragões mais lindos dos videojogos aí. Pelo menos recentemente, acho que esse dragão aí é uma belezura. Vai, é uma belezura esse dragão. Mas temos também, quem não pode faltar, que é a Malenia. Isso aqui que é uma boss muito legal e a sua segunda fase é absurda, cara. Acho lindo quando ela abre aquelas asas ali e fala, meu Deus, como que eu vou apanhar nesse boss agora, sabe? E é incrível. Você já conhece no inicial, que ela vai e pega e fala que não conhece a derrota. E você meio que entende porque ela não conhece a derrota, porque ela se cura pra um caramba. Aí você fica tiltado por causa disso. E aí é um chefe que você tenta, 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 tenta e demora a passar porque ela é realmente muito difícil. Mas a luta contra ela, a música, as cutscenes de transição pra segunda fase, eu acho que é algo insano e lindo, cara. É uma cinemática linda, é um negócio ali de você ficar, tipo, meu Deus, que negócio lindo. Mas como eu vou sofrer? Às vezes você nem consegue achar tão lindo porque você tá bolado com ela já. Mas é lindo de qualquer forma, né, as cutscenes, a música. E a luta, no geral, contra ela é muito legal. Tem muitas mudanças da primeira pra segunda fase, em questão de golpes ali que ela solta. O que é uma segunda fase um tanto bem elaborada do meu ponto de vista. Então, no geral, a Malena é um boss que foi muito bem feito, muito bem ali, né, projetada. Com exceção dela curar batendo nos escudos, eu sempre vou falar isso. Mas, em geral, é uma boss fight muito da maneira mesmo. Então, eu tentei pegar um boss de dungeon pra falar, pô, não quero pegar só os bosses principais do jogo. Confesso que foi um pouco difícil pra mim, porque a maioria dos bosses de dungeon, eles se repetem muito. Talvez com exceção do Astel, que aparece só duas vezes no jogo, o resto tudo se repete demais. Porém, teve um boss que me deu uma leve surpreendida na sua mecânica. Ele aparece duas vezes em dungeons no jogo, tá, como chefe. Mas, a primeira vez que você enfrenta ele não é tão legal assim, porque você meio que pode descobrir onde ele tá. Porém, na segunda vez, ou lá na frente, se você encontrar ele depois, depende da ordem que você encontrar. No caso, eu encontrei ele a primeira vez ali. É onde você enfrenta ele, lá na montanha dos gigantes, que são as peles divinas. Na verdade, são espíritos das peles divinas, né? E aí, até aí, tudo bem, né? A pele divina você encontra 1.500 inimigos desses chefes, né? Desse tipo de inimigo. E aí, você fala, mais um, né? A versão de espírito, você vai lá e derrota. Aí você é surpreendido, porque vem o outro, né? O outro, o mais gordinho. Aí você derrota, pá, pá, pá. Beleza, acabou. Aí, tipo, a luta não acaba. O que você fica um pouco nervoso. Eu fiquei nervoso, falei, caraca, será que agora vai vir uns dois, mano? Não dá. Eu fui nessa luta não tão forte, então eu apanhei muito pra passar do primeiro. Aí eu vi que tinha um segundo, falei, depois eu volto. Quando eu voltei e derrotei o segundo, falei, pô, vai ter mais coisa. E aí, vem o charme dessa luta. Que depois de derrota os dois, quem aparece é a pequena lesma como boss. Que é ela que está invocando esses dois bosses. E eu não esperava por isso. Então, eu achei que teve um elemento surpresa um tanto legal nessa boss fight. E que diferenciou pra mim da maioria das boss fights de dungeon. Que, no geral, elas são bem fracas, né? Elas são mais constativas do que de qualidade. E essa daqui foi o que me surpreendeu. Eu não esperava realmente ver aquele snail ali, né? Aquele caracol ali. E aí você pode derrotar. Ele realmente vem como chefe. Óbvio que extremamente fraco. Porque você descobriu onde ele está. E ele só invoca espíritos. Então, é só. Desceu o supapo e ele acabou a luta. Mas é legalzinha essa luta. Eu acho que foi a mais legalzinha, assim, das danças. Deixa aqui nos comentários os chefes de dungeon que vocês acharam legal. Que se pá, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.